Eu tô lançando um passinho e as novinhas vão virar Bate o rabo e tal com força, bate o rabo e tal no ar Eu tô lançando um passinho e as novinhas vão virar Bate o rabo e tal com força, bate o rabo e tal no ar Pente atenção nesse passo que eu vou lançar Pente atenção nesse passo que eu vou lançar Bate como o bunovinha, joga teu rabo pro ar Bate como o bunovinha, joga teu rabo pro ar Bate como o bunovinha, joga teu rabo pro ar Bate como o bunovinha, vai Bate como o bunovinha, joga teu rabo pro ar Nós como um bom novinha joga para a batoar Nós como um bom novinha joga teu bom boa Nós como um bom que vem com uma balada do A.P.P.P.P. Puzé Batista, recargas Eu tô lançando um passinho e a dovinha vai pirar Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Lançando um passinho e a dovinha vai pirar Bate o rabetão com força, o rabetão no ar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Mas como o mu novinha joga teu rato pro ar Mas como o mu novinha joga teu rato pro ar Mas como o mu novinha joga teu rato pro ar Mas como o mu novinha joga teu rato pro ar Balada é baler, é baler, é baler É pra bater, é baridão, é baridão Simples, você é beijo E goçal, você é beijo Isso é deles do Monte Alverno É Lu e Neto, divulgações É Clássica, divulgações Não divulgações da Breia Não é Lucas, divulgações Eu adoro Eita porra 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 Amém.